Tudo bom, pessoal? Na correria que os dias estão aqui. Quando a gente tem um tempinho para gravar um vídeo, a gente já tenta gravar uns dois ou três, porque a gente vai separando os assuntos aqui, deixa tudo ali, quando dá um tempo a gente agrava. Então vamos lá, vamos falar sobre um outro assunto aqui para vocês. Uma notícia, eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem essa notícia, tá? E essa notícia é muito legal para responder muitas pessoas aí que, quando eu faço algum vídeo falando sobre a imigração ilegal, eles criticam aqui, eles falam, ah, imigrante dá lucro, imigrante é lucro, imigrante é imigrante ilegal, na verdade, é lucro, porque é trabalhador, porque é isso, não dá despesa. Quem fala isso não tem ideia do que está falando. E a grande maioria vem para cá realmente para parasitar. Então eu vou falar para vocês aqui, vou dar algumas informações para vocês, tá? Primeiro ponto, em 2020, antes que as pessoas digam, ah, é o Biden que está fazendo isso. Não, eu acho que o Biden está fazendo um monte de besteira, um monte de besteira. Mas o que é justo é justo, né? Então a gente não pode chegar e simplesmente dizer, ah, isso aqui é o Biden que está fazendo. Não é o Biden que está fazendo, isso aí quem está fazendo é o Congresso. Assim como fez em 2020 com o Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, tá? Então, só que naquela época lá o rombo era maior, era 1 bilhão, 1.250, né? 1 bi ponto 250 milhões. Hoje o rombo é 700 mil, é, 700 milhões de dólares, tá? O que acontece? Hoje o ICE, e o ICE administra toda essa questão penitenciária, né? Dessas prisões de imigrantes, como centros de detenções, Chrome e esse tipo de coisa. Faz todas as capturas e faz toda a estrutura de pessoal de busca e tudo mais. É a polícia do ICE, mas eles têm outras ramificações aí. E hoje eles estão com 700 bi de prejuízo, déficit, para o exercício fiscal seguinte agora, tá? Se eles não tiverem essa aprovação do Congresso para suportar e cobrir este caixa, eles não vão ter como manter as estruturas. Mas, consequentemente, eles vão ter que, eles não têm comida para dar nas prisões, tá? Não tem estrutura médica, não tem, não vai ter dinheiro para nada, nem para a gente, né? Então, eles vão ter que dispensar uma série de agentes. Consequentemente, não dá para deixar as pessoas dentro da cadeia, para deixar essas pessoas morrerem presas lá, porque, ah, vão fechar tudo, ah, vambora, deixa eles aí. Ah, por quê? Deixa eles aí, não dá para fazer isso, né? Então, eles vão ter que soltar essas pessoas que hoje estão presas. A grande maioria das pessoas hoje que estão presas são aquelas que não cumprem os requisitos para uma liberdade pós-detenção na fronteira, né? Ou pessoas que estão em processos de deportação. Ali não são todos criminosos, mas tem alguns criminosos. E alguns criminosos sérios, né? Tem pessoas ali que são criminosos que estão aguardando para serem deportados ali numa fila. Como é que vai ficar essa história aí? Essas pessoas vão todas para a rua? Por causa de uma falta de caixa? Bom, eu acho que o Congresso vai negociar. Isso aí deve cobrir isso daí. Mas eu fiquei um pouco chateado com a declaração do Donald Trump com relação ao acordo bipartidário. Não gostei do que ele fez. Eu acho que ele foi extremamente egoísta ali de vetar. Ah, mas quanto pior, melhor para que ele se reeleja. Ok, esse é o benefício dele. O país precisa de outras coisas agora, já, imediatamente. Então, assim, eu não achei muito legal e muitos republicanos também não acharam muito legal. Então, eu acho que ali foi um tiro no pé do Donald Trump. E quando a gente fala agora, se ele de novo aí for opinar, ah, não, não vamos aprovar absolutamente nada no Congresso, eu acho que vai ser mais um grande caos dentro dos Estados Unidos. E eu acredito que isso aí pode, inclusive, se voltar contra ele. Então, quem fala, né, que, ah, não, porque tá tudo certo, o ilegal tem que ir. Eu vi hoje aqui, recebi hoje, um link aqui de uma mulher que tá fazendo uma palestra pra explicar como é que entra ilegalmente nos Estados Unidos. Na minha opinião, isso é crime. Crime em qualquer lugar do mundo. Isso é crime. Isso é coiotagem. Então, assim, e o fato de ser coiote não é só o cara que pega na mãozinha e atravessa pros Estados Unidos. Quem estimula também é coiote. Então, eu enxergo isso tão criminoso quanto. Enfim, mas cada um é cada um, né, e cada um tem aí os seus valores pessoais e, como eu digo, religiosos, aí já falei até em um outro vídeo sobre isso, pra fazer esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não entendo, não concordo, não acho que seja correto. E o que mais me revolta é que essa conta é paga pelo contribuinte. A escolha dos outros, a escolha errada dos outros, a escolha ilegal dos outros, ela é paga pelo contribuinte. Então, quer dizer, são 700 milhões a mais agora que o ICE vai precisar pra cobrir uma conta causada por pessoas que não deveriam estar dentro do país. Ou seja, o contribuinte tá pagando a conta por alguém que não deveria estar dentro do país pra que ele pagasse aquela conta. Entendeu? Então, é algo que realmente, isso não faz muito sentido pra mim. Mas, enfim, eu quis compartilhar isso aqui com vocês como uma indignação e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Por favor, aqui, comenta aqui o que vocês acham desse tipo de situação. Se você aí defende a imigração ilegal, explica por que você acha que a imigração ilegal, ela deve acontecer. Então, eu realmente gostaria aí que alguém tivesse aí a capacidade, mas de verdade, a capacidade mesmo, não aquelas mensagens que não dá nem pra gente entender o que as pessoas estão querendo, tentando se justificar. Eu quero um argumento lógico aí que realmente justifique esse tipo de coisa e por que que nós, contribuintes, temos que pagar a conta dessas pessoas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.